Alagado, Springstown Bem meus amigos, assim é a cidade de Paracambi Todo mundo com rodo, inchada, vassoura E fazendo aquela faxina Paracambi, Mendes, Rodei, Seropédica, Japeri Estamos assim Não importa de quem é a culpa Se é de prefeito, vereador, de deputado, governador, de Deus O que importa é que vamos reconstruir a nossa cidade e o nosso local Hoje é dia de faxinão Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer por quem Se eu estou... Pois é, meus amigos, a forte chuva destruiu a cidade de Paracambi Como muitas cidades Japeri, Olhos, Montem, Mendes Enfim Algo que nunca aconteceu na nossa cidade Algo grande e forte De quem é a culpa Da prefeita, dos vereadores, dos deputados De Deus De quem é a culpa De repente, faltou fazer o dever de casa Limpar os rios Mas isso aconteceu em vários municípios Não interessa de quem é a culpa Interessa como vamos reconstruir a nossa Paracambi Aqui, a voz que você conhece Sérgio Sondi, Paracambi Rio de Janeiro Alagado, Springstown Patela da manhã A experiência no rain No mar, nem nas antenas de TV Onde é que me vê?